A gente vai chamar agora a repórter Nicole Fusco, que está no Hospital Albert Einstein, acompanhando o estado de saúde do apresentador Silvio Santos. Nicole, boa tarde pra você, bem-vinda. Já algum comunicado deste sábado, quais são as informações? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. O SBT foi quem divulgou uma nota na tarde deste sábado, informando que, ao contrário do que está sendo dito na imprensa, o estado de saúde de Silvio Santos não é crítico. Diz que o comunicador não se encontra em estado crítico de saúde. De acordo ainda com a emissora, Silvio Santos segue aqui no Hospital Albert Einstein apenas para os cuidados médicos necessários. Ele que está sendo medicado para a sua pronta recuperação, é o que diz, então, esse texto da nota emitida pelo SBT neste sábado. Lembrando que Silvio Santos está internado aqui no Albert Einstein desde a última quinta-feira. Ele segue, né, sob cuidados médicos, então, ainda hoje. E o estado de saúde dele inspira aí alguns cuidados da equipe médica. Ele que tinha sido internado há cerca de duas semanas, né, por causa de um quadro de H1N1 e recebeu alta no último dia 20 de julho, mas acabou retornando, então, aqui para o hospital na última quinta-feira. A gente segue por aqui, em frente ao Hospital Albert Einstein, aqui no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, acompanhando tanto as notícias que vêm aqui do hospital. Por enquanto, ainda não houve nenhuma nota do Hospital Albert Einstein, mas houve, então, essa nota do SBT informando que o comunicador não está, o estado de saúde dele não é crítico. A gente segue acompanhando e qualquer novidade a gente volta a falar aqui na programação. Tiago. Perfeito. Nicole Fusco, do Hospital Albert Einstein, na torcida aqui para uma pronta recuperação do apresentador Silvio Santos. Bom trabalho para você. Até mais tarde.